Fala meus queridos, tudo bem? No vídeo de hoje, cara, eu vou te mostrar uma das coisas incríveis que a tecnologia tem feito aí na área industrial. Imagine você poder acessar lá o seu controlador, o seu sistema, a sua planta, tá bom? A sua planta em geral, de qualquer lugar do mundo. Olha só, você poder fazer uma conexão remota. Isso graças às tecnologias que estão existindo aí, que estão se desenvolvendo, né? Que as pessoas chamam de internet das coisas. E a IHM da Wicom, especificamente a IHM da Wicom, ela já vem com essa tecnologia. E essa tecnologia nos permite conectar o sistema e conseguir acessar isso de qualquer lugar do mundo. Eu vou mostrar você passo a passo aqui nesse vídeo como que a gente faz tudo isso funcionar. E a gente vai fazer alguns testes aqui também reais, mostrando pra você como é que eu consigo, através de um celular em qualquer lugar do mundo, acessar essa planta aqui. Bora junto comigo? Então vamos ver aqui um exemplo de uma estrutura que eu fiz aqui pra testes dessa tecnologia. Beleza? Pura? Então olha só aqui. Nesse quadrado aqui, ele representa a minha estrutura que eu tenho aqui no meu laboratório, né? Então eu tenho a IHM PI3070IG da Wicom, tá? É daqui que é o centro de toda essa tecnologia. Essa IHM, ela se conecta a um servidor. A um servidor lá na Europa. Existem vários servidores pelo mundo, né? Eu vou te mostrar como é que a gente se conecta a um servidor na Europa. E aí esse servidor vai receber os dados dessa IHM. Isso tudo disponível lá nesse servidor, na nuvem, tá? Ou seja, lá no local que seja acessível em qualquer lugar do planeta. Aí você pode se conectar nesse servidor através de vários dispositivos. E nós vamos fazer isso nesse vídeo. Beleza, essa IHM aqui no meu laboratório está se conectando a um CLP, um CLP da Schneider. Não importa o CLP, ela se conecta com vários CLPs. A tecnologia de conexão aqui nesse sistema está estruturada na IHM, tá bom? Então não importa qual é o CLP que ela está conectada. Mas só pra você entender, eu tenho o CLP aqui da Schneider conectado nela. E tenho aqui uma bomba d'água e um transmissor de pressão chegando aqui pro nosso CLP. Fazendo um controle PID aqui, tá bom? Então, olha só o que vai acontecer. O primeiro passo, nós temos que fazer uma configuração na IHM. Pra poder conectar esse IHM lá nesse Cloud aqui, tá? É um serviço que a própria Wiko fornece. É um serviço, inclusive, gratuito. Qualquer um de vocês podem aí entrar lá e se cadastrar, tá bom? A gente vai se conectar aqui e essa conexão vai ficar disponível pra depois, no terceiro passo, a gente conseguir fazer um acesso dela de maneira remota. Eu vou fazer aqui no meu celular. É um app que você baixa, conecta ali e aí vem toda a tela da IHM no celular. Bora lá então? Muito bem. Gente, eu tenho aqui um projeto, tá bom? Da minha IHM, é um projeto aqui da minha planta. Eu tenho um tanque com água, outro tanque com água. Então, tem uma bomba aqui, ó. Então, ela puxa a água desse tanque e joga pra cá, né? Esse tanque, ele recircula pra esse aqui também, pra poder retornar, né? É um ladrão aqui de água, certo? E eu tenho um controle PID, onde eu coloco aqui o setpoint, eu meço o nível e aqui a velocidade da bomba, de 0 a 100% também, que eu faço a medição. Aqui eu tenho a medição de nível também. Então, todos esses controles aqui, ó. Aqui eu tenho comandos automático e manual. E aqui eu tenho um comando de setpoint, eu coloco o quanto que eu quero. Aqui eu tenho leituras, ó. Do nível, a leitura aqui do nível e leitura de velocidade da bomba. E aqui eu tenho a leitura se a bomba tá também agindo ou não, se ela tá ligada ou desligada. Beleza? Então, isso aqui é o nosso processo aqui na IHM, que faz esse controle aqui da minha planta piloto. Muito bem. Eu tenho outros vídeos no canal aqui que eu ensino como é que você faz essa parte. Aqui hoje, o foco é o quê? O foco é eu conectar a minha IHM lá no meu sistema Cloud. Beleza? Como que eu vou fazer isso, pessoal? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, possivelmente seu projeto vai estar aqui em Home, né? Você vem aqui em Project, beleza? E tem aqui o íconezinho Cloud, ó. Tá? Cloud, né? Nuvem. É onde que a gente vai armazenar os nossos dados, né? Local. É lá na nuvem. Quando você clica aqui, vai abrir essa tela aqui. Possivelmente vai estar aí pra você desabilitado, tá? Porque eu já tava fazendo os testes e veio habilitado. Você vai habilitar, tá bom? Você vai habilitar aqui, ó. E vai selecionar qual servidor que você quer. Dependendo da sua localidade, existem servidores mais apropriados. Aqui no Brasil, América do Sul, aqui, a gente trabalha com o quê? Vamos pegar o mais próximo nós aqui, que é na Europa, tá bom? Então, quem tá no Brasil aí, nessas localidades, utilize Europa, né? E aí você tá selecionando um servidor lá da Europa. Muito bem. E você pode colocar uma senha também, tá bom? Eu coloquei uma senha aqui, 222222, que você pode fazer aí também, de acordo com a sua necessidade. Todas as outras marcações você deixa do jeito que tá e pronto. Não precisa mexer em mais nada. Então, gente, três coisas. Habilita servidor da Europa e bota uma senha. Show de bola? Olha só que facilidade. Não tem nada aqui absurdo, não tem nada aqui muito viajado, não. Você dá ok. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que transferir essa aplicação lá pra IHM. Então, eu vou vir aqui agora, eu compilo o meu software, tá bom? Ok, compilei. Vou fazer o download agora pra nossa IHM, tá? Ela já tá aqui com o IP dela tudo certinho, ó. PC, para HMI, né? Muito bem. Dá um ok. Então, olha só. Tá carregando, reiniciando. Acompanhando aqui, show de bola. Voltou. Então, tá pronto agora. O meu download foi feito tanto da aplicação, quanto das configurações de acesso lá no nosso servidor VNet, tá? Agora, o segundo passo é a gente criar, se você não tem um cadastro, você criar um cadastro lá no servidor e a gente capturar ou cadastrar também esse equipamento nesse servidor seu cadastrado. Vamos lá? Então, eu tô aqui na página, né? Que é o ícone fornece aqui pra você poder ter acesso ou se cadastrar a um servidor deles, que é o vbox.net, tá? E aí, você vai cair nessa página aqui. Caso você não tenha um cadastro, você tem que se cadastrar. Então, você vem aqui, ó. Você falando que não tem uma conta, né? E vai fazer um registro. Primeira coisa, se você estiver aqui no Brasil, na América, na Europa, aí, fora ali dos países asiáticos, escolha um servidor da Europa, ó. Tá vendo aqui, ó. Europe, Índia, né? Node, tá vendo, ó. Escolha isso aqui. Olha só como é que ele já mudou aqui em cima, pessoal, ó. Tá vendo? Letra E, letra U, Europe, né? Europe, Europe, depende aí do totac.vbox.net e alguma coisa. Você vai colocar o seu nome, tá? Esse vai ser o seu nome de usuário. Você vai colocar o seu e-mail. Você vai criar uma senha. Confirmar a sua senha. Vai botar o nome da empresa. Ah, Felipe, mas eu não quero botar o nome da minha empresa. Bota aí particular, não tem problema, tá? E bota o e-mail de contato. Clica aqui que você realmente está pronto e concorda com tudo isso. E clica em Sign Up, beleza? Para você poder dar entrada aqui com os seus dados. O que vai acontecer? A primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no seu e-mail, confirmar que você se registrou aqui, tá bom? Você precisa clicar no link que eles vão enviar para você. Aí, meus caras, fica só esperto porque o e-mail, ele vem mais ou menos desse jeito aqui, tá bom? Olha só, ele vem um pouquinho estranho, né, pessoal? Account Activate E-mail. Então, quando você clica aqui, ó, aí aparece aqui, tá vendo? Clique abaixo para completar a ativação. Vem aqui, ó, é Vbox, tal, né, vem esses nomes aqui, beleza? Não se preocupa não, porque normalmente esses testes que eles fazem, esses servidores, são servidores muito fora aqui do nosso continente, pode cair na caixa de spam. O meu que caiu na caixa de spam. Eu demorei até um pouquinho para achar, então fica atento com isso, tá bom? Bom, depois que você fez o cadastro, você vem aqui agora acessar o sistema. Só um detalhe, como você se cadastrou lá no servidor da Europa, quando você vier nesse link aqui, ó, tenha certeza que você está no servidor da Europa, tá vendo? Ele vem aqui, ó, é o .v-box.net, tá vendo, pessoal? Ó, vou até tirar aqui, recarregar aqui, ver se vai, ó. Show de bola, tá vendo? Ele volta sempre para esse mesmo aqui. Então, é o servidor que você se cadastrou, tá? Da região que você se cadastrou. Vou deixar o link aqui embaixo também desse servidor da Europa aqui, tá? Tá com o meu nome, já tá com a minha senha, que eu tinha feito o cadastro lá. E eu vou clicar aqui, sign in, para poder entrar aqui no sistema. Primeira vez que você entra aqui, o que você vai ter que fazer agora? Aqui você está dentro do seu cadastro, dentro do seu sistema. Ou seja, olha só, com esse e-mail e com essa senha, só você que acessa a sua conta nesse servidor Cloud aqui, tá bom? A partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cadastrar a nossa IHM, tá? Essa IHM física que tem aqui comigo, tá? Então, eu vou fazer um cadastro dela aqui, para eu conseguir acessá-la via internet. Show de bola? Vamos lá. Então, você vem aqui embaixo, ó, clica aqui com o botãozinho no mais, e aí vai abrir essa tela aqui, para você poder cadastrar o seu equipamento. A primeira coisa que ele vai pedir é uma chave de acesso. Onde que você consegue essa chave de acesso? Você vai abrir novamente lá, o seu editor da IHM, o PI Studio, né? E vai vir aqui, ó, quando você clica aqui em download, gente, ó, nessa tela de download, aí abre essa telinha aqui, né, para você poder fazer o download para o equipamento. Aqui embaixo, pessoal, tem aqui, ó, Machine Code, ou seja, código na máquina. Esse é um código único que tem somente na sua IHM. Cada IHM tem o seu próprio código. Quando você clica aqui, vai abrir aqui essa telinha com o código. Só de você ter clicado, ele já copiou, né, esse código como se tivesse dado um Ctrl C, tá? O meu está apagado aqui, porque como é um código único, é importante você, né, não compartilhar isso com outra pessoa. Muito bem. Basta você dar um OK aqui, pode fechar aqui, minimizar, vamos voltar para cá, e colar aqui, ó, dar um Ctrl V. Muito bem. Dei um Ctrl V aqui, beleza? E aqui o password, você vai colocar aquela senha que você criou anteriormente lá, né, quando você habilitou a sua IHM para o Cloud, que aqui é... Beleza, certo? Coloquei a mesma senha que eu tinha cadastrado lá. Aqui no Remake, você pode colocar o nome, tá bom? Vou botar aqui, ó, Planta Piloto. Beleza? Porque suponha que você tenha cadastrado várias IHMs aí, duas, três, quatro, IHMs de determinados lugares. Então, você pode colocar aqui o nome que você quer, tá? O grupo, bom, como eu não criei grupos especiais, tem um grupo padrão lá, pode deixar aqui, e aqui ele está pedindo qual é o tipo de categoria, né, que vai pertencer, mas isso aqui não faz muita diferença não, tá bom, pessoal? Vou botar aqui em Indústria e dou um OK. Ó, gente, o que aconteceu aqui, ó? Ele já trouxe aqui, né, a minha IHM, ó, aqui no sistema aqui, já conectada. Tá vendo essa bolinha verde aqui, ó? Olha só. Significa que minha IHM está ali na internet, conectada lá no servidor já. Então, ele já conseguiu achar, tá? Quando eu clico aqui e clico nessa parte aqui, ó, monitoramento remoto, olha o que vai acontecer, gente. Às vezes, a primeira vez demora a carregar um pouquinho, porque ele está fazendo a conexão, está estabelecendo a segurança, né? Mas aí, ó, ele vai fazer esse carregamento aqui, e tem um macete para falar para vocês aqui, tá bom? Não é todo o sistema que precisa desse macete. Principalmente o da WICOM agora, ela está fazendo alguns ajustes ainda. Então, nesse momento, você precisa vir aqui, ó, presta atenção nesse macete, senão não vai dar certo, vai ficar carregando aqui a vida toda e não vai conseguir liberar, tá? Você vem aqui no link, pessoal. Quando você clica aqui duas vezes no link aqui, ó, aparece aqui, ó, HTTPS. O HTTPS é uma conexão que tem certificação. Como eles estão ajustando aí nos servidores deles, nesse momento, você precisa tirar o S aqui, ó. Como se fosse, eu vou fazer uma conexão sem certificação, tá? A certificação é uma certificação de que a conexão é segura, beleza? Quando você vai acessar algumas coisas que você não sabe o que que é, por ter a certificação, você vai se certificar de que os seus dados vão estar protegidos. Como a gente conhece o sistema, é um sistema industrial, eu que fiz o cadastro, eu que estou colocando lá, não foi ninguém que pegou meus dados, não tem problema a gente criar uma URL aqui, tirar a certificação dela para conseguir acessar o sistema. Então, basta você tirar o S, ó, é HTTP, tá bom? Muito bem, ó, e dá um OK. Tá vendo que ficou aqui o não seguro? Pois é, porque você tem que saber o que você está fazendo, né? Como a gente sabe onde que a gente está acessando, não são dados que estão lá largados, nem ninguém pegou os nossos dados, a gente tem a segurança. Você vê que ele fez aqui novamente o link e eu preciso logar aqui novamente. Então, vou botar minha senha aqui e vou entrar novamente, tá? Agora, ó, o link aqui não vai ter mais o HTTPS, tá vendo? É só HTTP. E aí, quando a gente vir aqui e selecionar aqui o nosso equipamento novamente, ó, e monitoramento remoto, vamos aguardar um pouquinho, que ele vai estabelecer a conexão e pronto. Olha que coisa linda! Já estamos aqui. O que que está acontecendo nesse momento, gente? Eu estou no meu computador, vou voltar com o slide aqui. Nesse momento, nós já fizemos o quê? Configuramos nosso IHM para conectar lá, o VNet. Viemos aqui no VNet, criamos uma conta, configuramos esse equipamento dentro dessa conta e agora eu estou aqui com o meu computador acessando o VNet. Gente, olha o que que está acontecendo. Aqui no meu laboratório, a minha IHM está enviando dados lá para a Europa, para um servidor lá na Europa. E eu estou com o meu computador, é claro que eu estou tudo no mesmo lugar, né? Mas agora eu estou com o meu computador conectado lá no servidor da Europa. Apesar de eu estar fisicamente no mesmo laboratório, mas eu poderia estar em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta que tenha uma internet, eu poderia estar conectado a esse servidor para poder acessar a minha IHM. E é o que está acontecendo. Eu estou aqui nessa tela, conectado aqui na minha IHM. Se eu vim aqui, por exemplo, e trocar aqui o setpoint, vou vir aqui, vou jogar o setpoint para 60 e vou dar entre. Olha só como é que a IHM já fez a troca dela. Está vendo? Se eu vim aqui, passo para manual, observe que quando eu dou o clique aqui, está vendo? Ela clica lá também. Então eu vou passar para automático, por exemplo. Olha que interessante. A gente está tendo aqui, a bomba está começando a encher o sistema. Beleza? E aí começando já a se comportar aqui. Olha lá. O sistema já enchendo, chegando no nível. Beleza? Gente, eu estou fazendo isso de maneira remota. Observaram? Tudo isso aqui de maneira remota. Show de bola? Muito bem. Vou pegar aqui e passar para manual, para o sistema esvaziar. Então o que acontece? Nós fizemos agora, nós disponibilizamos os nossos dados da nossa IHM lá no servidor. Aqui eu estou acessando pelo meu computador, um notebook aqui, acessando o servidor, que eu acesso a IHM. Agora nós vamos fazer uma outra coisa interessante também. Nós vamos acessar através do celular. Beleza? Então pessoal, está aqui a nossa IHM, com o projeto que a gente fez o download para ela, né? Funcionando certinho, comunicando lá, tudo legal. Muito bem. Aí agora, eu vou vir aqui com o celular, pessoal. Olha só que interessante. Baixe esse app aqui, ó. VNet. Está vendo? Esse app aqui meio que é um verde, azul, não sei o que é isso aqui, tá? É VNet, tem que se Wzinho aqui da Wicom. Está vendo? Então, você vai baixar no nosso celular. Como eu já baixei, vou só clicar aqui em abrir. Muito bem. Ó, abri aqui. Deixa eu dar o zoom aqui legal para você. O que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Selecionar qual é o meu servidor. Tá bom? Então, você vai ter aqui, ó, os servidores, né? No caso, a gente se cadastrou no servidor da Europa. Então, você seleciona na Europa. E aí, depois, você vem e faz o quê? Coloca os seus dados aqui, ou o nome de login, né? E coloca aqui a sua senha. E faz o login. Às vezes, ele demora um pouquinho mesmo, pessoal. Ó, está vendo aqui? Observe que eu estou aqui no meu telefone, no 4G. Está vendo, pessoal? Está o 4G aqui conectado. Não estou nem pelo Wi-Fi, tá? Um outro detalhe. Às vezes, você clica em login, e ele fica com uma telinha branca aqui, sem carregar. Fecha e abre de novo, que você vai vir para essa tela aqui, ó. Está vendo? Web Escada. Você vai clicar aqui agora, ó. Nesses três pontinhos aqui, e achar essa tela aqui, pessoal. Ó, Device. Achou a tela Device? Olha que interessante. Vai ter o mesmo grupo que você cadastrou lá, ó. Quando você clicar aqui, você vai achar o que? O seu instrumento, ó. Está vendo? O seu equipamento, ó. Clica nele aqui em cima, ó. Pronto. Aí, vai aparecer aqui várias coisas a respeito dele, tá? Aí, você vem aqui agora, pessoal, ó. Nesse ícone aqui embaixo, ó. Web Escada. Está vendo? Clica aqui em Web Escada. Vai acontecer o quê? Vamos aguardar, porque eu estou no 4G, né? Ele tem que carregar. Olha que incrível. Olha que coisa linda, pessoal. Eu estou com a minha planta aqui funcionando. Está vendo? Massa demais, ó. Eu digito aqui, faz o barulhinho na EHM, ó. Olha só. A bomba começando a funcionar, ó. 100% a bomba. O nível começando a subir aqui. Top demais, né? Show de bola, ó. Passar para manual, para o sistema desligar. Passei para manual, desligou o sistema. E ele acompanha o que está na EHM aqui também, ó. Está vendo aqui, ó. 50%, 36%, alguma coisa. E aqui também voltando, ó. E aí, meus caros? Gostaram? Viram que incrível que é essa tecnologia, o que ela pode fazer por nós, né? Muitas pessoas me perguntam isso sobre acesso remoto. Então, está aqui para vocês a solução. Beleza pura? Coloca nos comentários aqui, alguma sugestão de aplicação. O que poderia ter sido feito aqui, utilizando essa tecnologia. Quem sabe a gente não produz um vídeo baseado nessas ideias aí, para poder a gente conseguir proliferar aqui esse conhecimento para todo mundo. Tranquilo? Então, está aí, meu caro. EHM Wiko, Internet das Coisas, Automação 4.0. Esse é o futuro da área industrial, meu caro. Fica ligado. E você tem essas informações aqui, ó. No canal do Inetec. Se inscreva, para você estar sempre recebendo aqui essas notificações e novidades que a gente está trazendo para vocês. Tranquilo? Até o próximo vídeo, galera. Tchau.